Rodrigo Cideres Seu amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Música Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Rodrigo Silvestre Gravações Originais Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Não posso pertencer a você Meu amor Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Rodrigo Cederas Mandando as mentiras Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Rodrigo Cineiros Gravações originais São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o santo O nosso amor O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você que amo Me faz tão fria Indiferente As situações O meu amor Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci Você A casa Do destino Foi Deus Quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Compra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoguei Sufoguei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci Você A casa Do destino Foi Deus Quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Meu copado de miel Meu copado de miel Meu coitado da shows é o 084-9405-5701 É só ligar Refrido super Gravações originais Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo solitário outra vez neste avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus e vou contente Eu e a minha solidão A vida que pra mim já é rotina Até o barulho das fulminas Alivia o meu cansaço Mas trazem confusões em minha mente Lembranças de tanta gente E outra vez Me embarazo Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidades adormecidas tão distante A brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância Gostoso recordar Mas dá no coração uma saudade Dos amigos que deixei Os que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe, desce, desce Vai e vem da vida As vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De ganar até meu próprio coração Volta sorrindo abraçados Eu e a sorridão Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidades adormecidas De cidades adormecidas tão distante A brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração uma saudade Dos amigos que deixei Os que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe, desce, desce Vai e vem da vida As vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito Preciso encontrar um jeito De ganar até meu próprio coração Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Rodrigo Cedeiros Rodrigo Cedeiros Mandando as melhores Hoje Hoje Eu queria simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras Que eu fiz ao te amar Foram tantas noites Mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei Sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto Me pergunto O que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois Preciso entender Hoje Hoje Sou eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endurecido Só levei Só levei porrada Foi então Que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar Qualquer casal que ama Briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço Esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Briga 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 comigo Mas não vá Amor Briga Comigo Mas não vá Amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho Sem seu carinho Eu sei que vou chorar Briga Briga Comigo Comigo Prometeu Mas não vá Briga Briga Comigo Mandando Mandando as metades Já não Já não sentem seus braços Já não sentem seus braços O mesmo calor Já não sentem seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente Seu olhar indiferente Me tortura Onde estás? Onde estão? Os teus carinhos de outrora Se já não me queres amor Por favor Mandas-me embora Mandas-me embora Não Eu não quero viver ao seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo os sonhos meus Pai Segue teu caminho Venha outros teus carinhos Seja feliz Seja feliz Adeus Já não sentem seus braços O mesmo calor Já não sentem seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente Me tortura Rodrigo Rodrigo Onde estás? Onde estão? Os teus carinhos de outrora Seja feliz Seja feliz Seja feliz Quem é outro Quem é outro Teus carinhos Seja feliz Adeus 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 Seja feliz Seja feliz Seja feliz Quem Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Eu estou Eu estou aqui Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Eu estou aqui Para mim sou grande Mas pra ela Pequenino Sou adulto Mas pra ela Sou menino Rodrigo Rodrigo Seja feliz Mandando as medalhas Quando olha pra mim Seus olhos brilham Num amor feito de sonho De alegria E de esperança Se estou junto dela sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está Sempre comigo Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Pra mim Ela não me é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavras mais doces E diz que o mel Talvez um pedaço do céu Talvez um pedaço do céu Mas na hora da tristeza Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Mãe Pra mim Pra mim Ela não me é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Mãe Palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe 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 Deixa eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Mãe Deixa o vento soprar Nas paineiras livres Mãe 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 Quero eu me deitar, nesse corpo quente, misturando a gente pra ser mais carente, no ato de amar. Ah, quero te precisar, para os meus segredos, aonde os nossos erros serão perdoados, na hora de amar. Quero sim, preciso desse mistério, por que é que eu tanto venero, alguém ser dono de mim. Quero sim, esta paixão impulsiva, que grita, louca e agita, o sangue que pulsa em mim. Quero sim, preciso desse mistério, por que é que eu tanto venero, alguém ser dono de mim. Quero sim, esta paixão impulsiva, que grita, louca e agita, o sangue que pulsa em mim. Quero sim, preciso desse mistério, por que é que eu tanto venero, alguém ser dono de mim. Quero sim, esta paixão impulsiva, que grita, louca e agita, 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 louca e agita. Muitos amores, com umas até, certo tempo fiquei, com outras apenas, um pouco me dei. Já tive mulheres, do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Casa da carente, solteira, feliz, já tive donzelas, e até merefiz. Mulheres cabeça e desinquilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas, me fez tão feliz, como você me faz. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade, mas não me encontrei, e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. Você é, o sol da minha vida, da minha vontade, você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia, eu sonhei pra mim. Rodrigo Cederas, gravações originais. Mulheres cabeça e desinquilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas, me fez tão feliz, como você me faz. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade, mas não me encontrei, e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. Você é, o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia, eu sonhei pra mim. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade, mas não me encontrei, e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. Você é, o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia, eu sonhei pra mim. Rodrigo Cederas, mandando as melhores. Rodrigo Cederas, mandando as melhores. Quero ser a fonte do teu ser, me banhar, me na tua pureza. Matar em cofre, coisa de felicidade, mata a saudade que ainda existe em mim. Afagar teus cabelos molhados, pelo aquário que a natureza rega. Com a sutileza que esconde a perfeição, deixando uma certeza de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar no teu tempero. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar no teu tempero. Quero saciar a minha sede, no desejo da paixão que me alucina. Eu livrei algo nessa bata só porque, existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na reva, na reira, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar no teu tempero. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar no teu tempero. Gravando ao vivo, a equipe do estúdio Arte Música, o estúdio do sucesso. E esse é o nosso oitavo CD, pela minha gravadora gênia. Rodrigo Cedez, gravações originais. Quero saciar a minha sede, no desejo da paixão que me alucina. Eu livrei algo nessa bata só porque, existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na reva, na reira, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar no teu tempero. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar no teu tempero. Tudo nasceu de brincadeira, da escondeleira, da ilusão. Vem no vento sem destino, amor menino fez paixão. Foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo tempo, fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado o teu sorriso, que não me deixa te esquecer. E me tirou do paraíso, sem o sentido pra viver. Me leva, me leva ao vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. Leva esse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, me leva ao vento, me leva pra ela. Me leva, me leva ao vento, me leva ao vento, me leva ao vento. Rodrigo Silêncio, mandando as mentais. Gravando ao vivo o estúdio Arte Música, o estúdio de sucesso. Em Natal, Rio Grande do Norte. Pra todo o Brasil. Deixou marcado o teu sorriso, que não me deixa te esquecer. E me tirou do paraíso, sem o sentido pra viver. Me leva ao vento, me leva ao vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. Leva esse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Gravações Originais Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu na vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas dos meus sorrisos francos Repletem-se hoje em dia em meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Que tu vem te expundou Perguntar comigo em dia Que tu vem te expundou Rodrigo Cederras Mandando as melhores Por ela, viva os trancos e barranco, Respeite ao menos, meus cabelos brancos. Ninguém viveu na vida que eu vivi, Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sem vida, dos meus sorrisos brancos, Repletem-se hoje em dia, Em meus cabelos brancos, e agora em homenagem ao meu fim. Não falem dessa mulher perto de mim, Agora em homenagem ao meu fim, Não falem dessa mulher perto de mim. Se for pra você chegar de mansinho, E entrar em minha vida, Trazendo o peito cheio de carinho, Seja bem-vinda. Eu vou tentar jogar limpo com você, Em mim esta ferida ainda não cicatrizou, Mas se tiveres paciência, O amor superador. Eu não sei o porquê, depois de tantos anos, Nem quero saber, São coisas que acontecem simplesmente, Sem perceber. Eu sinto que estou querendo mais, Querendo muito mais um pouco de você, Meus olhos, Meus olhos outra vez vão de brilhar, Para ver o sol nascer. Eu acredito, que este grito, Eu vou dar de liberdade, Vou amortar esta angústia, esta saudade, E a minha alma vai ter chance de amar. Pois sou mulher, E outras dores bem mais fortes, Suportei, E fiz guerreira do caminho que eu tracei, E vou viver a tua vida por nós dois. Eu não sei o porquê, depois de tantos anos, Nem quero saber, São coisas que acontecem simplesmente, Sem perceber. Eu sinto que estou querendo mais, Querendo muito mais um pouco de você, Meus olhos outra vez vão de brilhar, Para ver o sol nascer. Eu acredito, que este grito, Ao voltar de liberdade, Vou amortar esta angústia, esta saudade, E a minha alma vai ter chance de amar. Tu foi, sou mulher, E outras dores bem mais fortes, Suportei, E fiz guerreira do caminho que eu tracei, E vou viver a tua vida por nós dois. Bem vinda, Bem vinda, Bem vinda, Bem vinda, Bem vinda. Há momentos que me pego pensando Logo estou chorando A paixão da tona em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor Somente uma vez Solta a minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor é ferida Diz quando isto passa A saudade mata Solta a minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e franja Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos Pra minha saudade Sabe como anda O meu coração Aprevido Dividido Inibido Esperando você Esperando você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e franja Raiva e franja É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e franja Vem cá, meu Tengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Polka e Gaian Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar Nossa emoção Ficar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ai, ai Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ai, ai Vem cá, benguinho Vem cá, meu bengu, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu bengu, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 vem mais Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, 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 ai Ai, ui, ui, ai, 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 vem meu bem Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Que me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta é um recomeço Isso é paixão E essas coisas de paixão não tem Eu vivo, eu vivo Entra tudo, isso é mole, pingando Entra tudo, isso é mole, pingando Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando É do macarrão que eu tô falando É do macarrão que eu tô falando Tira a camisinha, dê uma chupadinha Tira a camisinha, dê uma chupadinha Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando É do fitolé que eu tô falando É do fitolé que eu tô falando E eu vivo Um abraço pro meu amigo Valdeci Lima O cabelo da do forró Viva! Braço com braço e pança com pança Em cima do inimigo faz uma lambança Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando É do violão que eu tô falando É do violão que eu tô falando Abra as pernas e senta em cima dela Abra as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando É da bicicleta que eu tô falando É da bicicleta que eu tô falando Entra duro e senta em cima do inimigo faz uma ingênção Entra duro e senta em cima do inimigo faz uma ingênção Não é nada disso que você tá pensando É do macarrão que eu tô falando É do macarrão que eu tô falando É dura e comprida quando entra essa sangue É dura e comprida quando entra essa sangue Não é nada disso que você tá pensando É da indiação que eu tô falando É da indiação que eu tô falando Tira a camisinha, dê uma chupadinha Tira a camisinha, arruma chupadinha Não é nada disso que você tá pensando É do picolé que eu tô falando É do picolé que eu tô falando Braço com braço e pança com pança Em cima do imbigo faz uma lambança Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando É do violão que eu tô falando É do violão que eu tô falando Se é ao vivo galera, se bora! Diga os teclas ao vivo! Me diga por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Contatos para show é 9852-2737 Zezé dos teclados ao vivo pra você Me diga por que essa decisão Te deixa meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 É, trechona Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Vem lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL